Música 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 Você não já comeu uma carnazinha gostoso? Daqui a pouco a sua avó vem aí Pai, você tem que fazer churrasco Ah, mas tá chorando, vou fazer churrasco hoje Eu fiz na final de semana passada, a gente fez no churrasco tão gostoso Mas eu tô com fome de churrasco Papai vai fazer então a carninha pra você Deixa eu filmar os cachorrinhos brincando Eles nem sabem que a gente tá filmando Esse não é o que é, a gente brinca sem saber A gente tem que ver como é que eles são E aí, bate aí Não, assim não, assim vai balançar aqui a máquina Solta o pai, solta o pai por favor Obrigado 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 Obrigado